E aí, amados, bom dia para vocês. Primeira carta de ponto é o 2, versículo 1 e 2 nos diz Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações e pedidos e ações de graças a favor de todas as pessoas. Faça isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades para que possam viver uma vida tranquila e cheia de paz. Percebe que a nossa vida é tranquila na cidade e a paz na cidade, primeiro depende de Deus. Ore ao Senhor pelas autoridades. Ano político agora, governo, principalmente prefeitos, vereadores, eleição agora é 15 de novembro. Ore por aqueles que estarão assumindo o executivo, os legislativos, aqueles que estarão trabalhando na nossa cidade. Meu amado, ore para que o Senhor esteja direcionando pessoas certas para estar na nossa cidade. Quando a cidade é governada ou a nação é governada por pessoas que temem a Deus, há paz e tranquilidade. Mas quando são os corruptos, meu amado, como o povo sofre? Então, pensa bem na sua responsabilidade, não venda o seu voto de forma alguma, exerça democracia, vote consciente, a pessoa que te trará segurança, a pessoa que tem um projeto. A UTA falou muito isso, se a pessoa não sabe, não somente projetos, se a pessoa não sabe governar a própria casa dele, como ele vai governar uma cidade ou um país? Se a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, na sua vida privada, imagina bem, se for mexer com o dinheiro público. Então, pense bem quanto isso aí, questão de pessoas, ore mesmo, a família, peça de adicionamento a Deus, em quem você estará escolhendo para governar a sua cidade. Dia 15 de novembro, o que você vai fazer nesse dia? Pense bem naqueles que chegam te oferecendo vantagens, oferecendo carne, pense bem se essa pessoa fosse trabalhar na sua empresa.